Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete. Meu nome é Luiz Aguilar Claro, se você gosta de vídeos envolvendo tecnologia, deixa seu like, se inscreva aqui embaixo. Tem muita gente vendo os vídeos e não está inscrito, você é um vagabundo que não está se inscrevendo aí, deixando o like. Ainda mais em 2024, que todo mundo do YouTube pede a mesma coisa e vocês não decoraram ainda. Mas por favor, deixa o like aí, ajuda demais. Bom, brincadeiras à parte, hoje a gente vai falar de uma outra coisa que não é uma brincadeira, na verdade é uma coisa muito séria e que na verdade é uma brincadeira assim, eu estou brincando. O Oba Smart ou Obafone, muito tempo atrás eu fiz um vídeo e eu nem dei muita atenção para o negócio porque eu pensei que o negócio ia morrer, porque não fazia nenhum sentido ele existir ainda em 2024. E eu fui, assim, eu tenho um problema no meu Instagram de visualizar tudo o que todo mundo manda para mim. Pelo menos assim, eu vejo e pelo menos dá um ok. Ou algum do tipo. E mandaram para mim que a Multilaser lançou o Oba Smart atualizado. Que eu fiquei me perguntando o que seria, porque eu nem lembrava do Obafone. Pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre um nicho. Um nicho que pode ser chamado de lixo. Que é o celular Oba Smart atualizado, que vai ser basicamente vinculado aí nas principais lojas de varejo e na loja da Multilaser. Bom, o Oba Smart é um smartphone para idoso, que ele tem basicamente um launcher dele voltado para idosos. E o celular é uma porcaria completa. E o meme começa aí, tá? Primeiro de tudo, não comprem esse celular. Não existe nenhum motivo de você comprar um celular desse, eu vou explicar daqui a pouco. O segundo, que celular beira os mil reais. Se você for comprar à vista, tem um desconto. Mas a gente sabe que a situação no brasileiro, ainda mais que vai comprar um celular desse, não vai comprar um negócio à vista. Ou pelo menos assim, na maioria do caso, né? Existe um outro problema também, que o launcher dele é desinstalável. Ou seja, o idoso que mexer muito e futricar pode desinstalar. E você não vai achar o APK, a não ser que entre em contato com a Multilaser. Que provavelmente não vai te dar o suporte. Só que o pior não é nem esse. Por que eu tô falando aqui, falando, falando e basicamente um monte de informação? Porque isso tudo não é relevante. O que é relevante mesmo é a cara de palhaço de quem compra esse negócio. Eu fui lá e comecei a futricar no site da Multilaser. O celular Oba Smart, ele é o mesmo celular que a Multilaser vende, só que o celular que ela vende sem a skin de idoso, custa R$ 350,00. O Oba Smart, com as mesmas configurações, só que, escrito que é pra idoso e com esse launcher, custa R$ 1.000,00. E aí as coisas vão começar ficando piores, porque se você pesquisar, existe launcher de Android pra idoso gratuitamente na Play Store. E se você quiser, você pode até pagar um launcher pago. Pagar um launcher pago é foda. Mas você adquirir esse launcher pago por R$ 15,00, R$ 20,00. E nunca mais precisar pagar mais nada. Porque o launcher já vai estar na sua conta. Por que que eu vou comprar um celular? E aí começa a entrar aquelas questões, tipo, pô, eu vou na loja de varejo, olha que legal, um celular pra idoso. Meu Deus, meu tio do Zap vai poder usar um MaisUp ainda. Pelo amor de Deus, o que que passa na cabeça de um cidadão desse que simplesmente compra um celular desse? E, assim, eu pensei que o celular tinha morrido há muito tempo atrás e tá lançando atualização atrás da atualização. E as atualizações são, pega o celular mais básico que tem, coloca um launcher, que supostamente são ícones grandes, aquelas coisas todas, e vende como celular de idoso. Cara, todos os dias sai um malandro de casa e um otário. Às vezes eles se cruzam, às vezes aparecem essas coisas, às vezes vende, e vende pra caramba. Vende pra caramba. Porque nessas lojas de varejo tem um monte de review. Pessoas falam, nossa, o meu avô adorou. Pô, eu paguei só mil reais no celular e ele está usando o ZapZaperson, passando coisa pra lá e pra cá. Um celular que custa 350, eles pegaram e colocaram a skin para idoso. A gente bate muito na tecla aqui que marca brasileira, ela precisa, assim, se reinventar, fazer algo melhor. Pô, Positivo tinha tudo pra lançar computadores de custo-benefício. Seria uma marca incrível. Mas eles pegam, eles preferem pegar os White Label lá da China e fazer preço super faturado aqui e ainda pega o pior White Label que tem. Esse celular, estudo, não sei se vocês sabem, né? Pelo menos 99,999% dos dispositivos que tem, que essas marcas vendem, é o White Label da China. Eles pegam o projeto lá da China. Muitas das vezes eles importam ou eles montam no Brasil o mesmo dispositivo, com as mesmas peças que lá custaria, sei lá, 20 dólares pra eles. Aqui eles vendem por mil reais, mil e quinhentos reais. E assim eles ganham dinheiro. E todo dia tem gente que compra. E outra coisa, eu quero que vocês colocassem aqui nos comentários, porque Positivo faz isso, a Multilaser faz isso, e eu descobri agora também que a Samsung tá fazendo um notebook igualzinho a esse daí. Se vocês querem um vídeo sobre, deixa aqui nos comentários que eu quero fazer esse vídeo, porque faz tempo mesmo que eu não analiso um notebook com peça de celular. Se vocês querem sobre, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Se você ficou sabendo aí do ObaSmart, ficou revoltado também, deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre isso. Então ficando por aqui, um forte abraço e é nóis. E aí E aí E aí E aí